E aí meu povo tudo bem com vocês atendendo a pedidos de muitos seguidores aí vou fazer outro vídeo de como comprar esta Atlas outra forma de comprar esta Atlas tem vídeo aqui no canal mostrando como comprar esta Atlas lá na gate.io vou deixar aqui o card para você assistir se você quiser comprar pela gate.io tá todo o passo a passo bem facinho e também como a galera pediu já faz um vídeo de como comprar esta Atlas pelo swap né pessoal e o swap que eu vou utilizar pessoal é o site da radion só que para você comprar pelo swap da radion você vai precisar ter a carteira né da Solana e ter Solana ou radion dentro da sua carteira tá pessoal e aí eu vou deixar aqui um card você assiste esse card que eu mostro como que cria uma carteira phantom que a carteira que eu utilizo para fazer swap na radion tá pessoal é bem facinho tá assiste esse vídeo você vai criar sua sua carteira você vai mandar Solana para lá para sua carteira ou ou radion para a gente tá comprando está Atlas então os passos são esse beleza agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço olha só vou entrar no site da radion tá radion swap vou deixar o link aqui na descrição da radion swap aí você clica clica aqui no launch pep pronto aí você chegando aqui ó é a tela principal onde vocês vão comprar as taratas de vocês vamos lá olha só vocês vão precisar ter o ei ou Solana como eu falei então após você criar comprar a sua carteira você vai entrar na sua carteira e vocês notem que eu tenho esse valor aqui ó mas é de Samu estar Atlas Solana e Radion aqui ó aí se você quer mandar Solana para cá você vai clicar aqui ó ó e vai copiar aqui ó esse endereço aqui ó clica aqui ó copia vai na corretora lá na página se a corretora que eu utilizo para comprar Solana ou Ray e aí você copia esse endereço vai lá na corretora e envia para cá se você quer enviar o Ray você faz a mesma coisa clica aqui ó receber copia esse endereço vai lá e manda para esse endereço beleza já mandei Solana já mandei o Ray como que eu compro está Atlas aqui ó vamos lá pessoal você aqui você vai entrar no swap tá e aqui você vai escolher a moeda que você depositou se for Ray no caso eu vou fazer com o Ray tá escolha aqui a moeda que eu tenho saldo ó eu poderia fazer com Solana que eu também tenho saldo aqui pessoal você vai selecionar a moeda que você quer comprar aqui vamos escolher aqui ó aqui ó Atlas pronto aí eu clico aqui em máximo mostra o meu saldo de Ray aqui dá uns R$10 tá isso aqui ó R$10 dá 2 dólares mais ou menos e aí vai dar aqui ó o total de 11 11 estar Atlas beleza selecionei aqui ó clico aqui em conectar aqui em conectar o wallet tá vou conectar a minha wallet normal você vai conectar a sua pronto já vai liberar aqui a opção de fazer o swap você clica aqui ó a fazer o swap pronto vou clicar aqui ó e vai pedir autorização você aprova o Olá fica de olho aqui ó pronto ó minha compra foi confirmada confirmada e aqui ó quando eu entrar aqui na minha carteira e vocês vão ver que o meu saldo de Ray zerou ó zero e eu comprei estar Atlas ó se você depositou Solana você vem escolhe Solana escolhe máximo aqui ó vai dar aqui ó 12 Atlas tá se você fosse fazer então pessoal é assim que você compra aqui ó aqui pelo Swap tá bom espero ter ajudado vocês qualquer dúvida pode fazer um comentário aí valeu pessoal tchau tchau e até mais e aí o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.